O teu moço que anda, teu moço que anda ali. Bora, bora agora, vamos fazer dinheiro, vamos lá. Moço, 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 moço. Posso limpar seu vidro, eu e ele? Mas o vidro já tá limpo já. Não tá não, moço. Acho que nossa mãe tá bem, gente. A gente tá com muita fome. Não tenho muito pra ajudar não, mas serve, você que serve? Um dólar. Um dólar, pode ser? Ah, acho que serve, pode ser, moço. Pode ser, então. Pode limpar assim. Ô, mas não é desse jeito não, cara. A senhora Jory Pen, mano, a mãe de vocês tá no hospital mesmo, cara? Claro, mano, ela é enfermeira.